Música Filha, mas o que a gente vai fazer agora? Vai Na loja Experimentar o look que você vai desfilar Você e o Davi, né Davi? Que é o look Davi também vai O look é de comer O look é roupa, filho Roupa Né, Zara? A Zara já está cheia de colocando acessórios Mas a gente está aqui escolhendo qual roupa que a Zara vai desfilar É, o colar não combinou, Zara É, você gostou desse boné? A Zara terminando lá Aqui é a roupinha dela Vamos ver o que ela vem Davi, vem com a tia Vai lá Olha o show de mágica E aí E aí Vamos ver o que ela tem Vão 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 что são? Os mais lindos, os mais lindos que estão aqui, vem pra longe, não é? É só seguir a gente. Estamos indo pra longe para vocês conhecerem o melhor de São José de São José. Ô, Davi! Oi, pessoal, a gente acabou de estar, pra bombom, sim, a página da bombom, porque eles viram para todo o Brasil um pouco. Davi! Davi, você ficou muito lindo de óculos, hein, Davi? Oi, gente, eu sou a Isa Lopes, me sigam no Insta, e eu vou apresentar alguns blogueiros que sejam lá. O Miguel me manda, essa noquinha, o Davi, a Bia, a nossa noquinha, a mamãe do... Caíque. E vou dar o print dela aqui, gente, olha que legal. Redação de jornal, só que eu acho que a Isa não gostou muito. A gente melhora, né, Isa? Olha que legal. Você balança aí, olha a cara. Uau, que legal. Gente, hoje tá um dia bem calor, ó, a Sara até dá uma suada. E olha que legal essa blusinha. É bem legal se a gente fosse pra praia e é com essa blusinha do dia de calor da praia, né? Corneão, é. Cara do verão, né, corneão. Olha a sandalinha também, a gente pegou lá, comprou lá na Bombom Kids. A Sara adorou. Quando a gente foi experimentar a roupa, só que a gente veio aqui de rio. Tem as costas mais abertonas, assim, ó. E o tecido dela é bem leve, ela tem bastante lycra também. Nossa, eu achei muito bem a qualidade. E o preço também, muito justo, muito bom. O Davi também. Ai, mamãe é linda. Obrigada, cara dele. Volta aqui pra gente mostrar seu look. Você gostou do seu look, Davi? Por quê? Você gostou? Eu amei meu look, gente. E amei participar do desfile, foi muito legal. Só que esse aqui era um elástico, esse daqui era um bolso. É. Gente, lembrando que vocês seguem a Bombom Kids no Insta e ela manda pra todo o Brasil essas roupas lindas que tem lá. Né, filha? Muito legal. A Sara ficou muito bonitinha com essa roupa. Eu também gostei da roupa. Da roupa com e dois. Com preto, com essa cor rosa, né, gente? É. A Sara fazendo ginástica. Quem vê, precisa, né, filha? Com esse corpinho aí. Gente, a Sara, ela só tem cinco anos. Dá pra acreditar? Ela é muito comprida. E aí ela tá ficando bem magrinha, porque ela tá só crescendo. Não tá dando tempo de engordar. Já o Davi tá ficando bonitinho, né, Davi? Davi é mais senhora. Davi tá recolhendo as flores, pôndo no bolso. Ainda bem que tem bastante bolso, né, Davi? Eu tenho flor pra você, mamãe. Tá bom. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Like. Tchau.